Olá, amados cozinheiros e cozinheiras, tudo bem com vocês? Eu sou a Daniela Venturi e hoje nós vamos de receita diferente. Nós vamos variar o cardápio com uma moqueca de peixe e camarão super cremosa, deliciosa. Vai bastante tempero, vai aqueles temperos gostosos, pimentão, cebola... Ai, droga! Cebola! Aqueles temperos gostosos, pimentão, cebola e alho! Ah! Quer saber como é que faz essa receita? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar. E da minha panela para a sua tela, esse é o panela da Daniela. Peraí, já se inscreveu no canal? Ainda não? Então se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as receitas aqui do canal. Toda semana nós temos um encontro marcado com receitas maravilhosas. E já deixa o seu like aqui no vídeo. Vai lá, tô te esperando! Bom pessoal, vamos começar a fazer nossa moqueca e eu vou te mostrar todos os ingredientes que você vai precisar para fazer. Então você vai precisar de uma cebola cortada em rodelas. Meio pimentão amarelo cortado também em rodelas finas, tá pessoal? Meio pimentão vermelho cortado em rodelas finas. Meio pimentão verde. Um tomate cortado também em rodelas. Uma ou duas pimentas dedo de moça, isso aqui é opcional, tá? Um vidro de leite de coco que dá 200 ml. Uma colher de sopa de óleo ou azeite de oliva. Um pouco de coentro, um massinho de coentro. Cinco dentes de alho picados. Quatro colheres de sopa de azeite de dendê. E um limão. Você vai usar o suco do limão, tá? São 300 gramas de camarão limpo e descascado. E um quilo de cação impostas. Gente, o primeiro passo que é o mais importante é a gente temperar o peixe. Então você vai separar dois dentes de alho. Nós vamos usar um dente de alho aqui no cação e meio limão e sal, tá? O sal é a gosto. Então nós vamos temperar o peixe. E depois, logo em seguida, a gente vai temperar o camarão. Porque esse peixe vai ficar descansando 20 minutos, tá? Que é pra pegar bem o tempero. Então você coloca bastante sal. Agora a gente vai pegar a metade do alho. Vai temperar aqui bem. E vamos adicionar o limão. Tem coisa mais gostosa que moqueca? Não, não tem, né gente? Moqueca é uma delícia. Você pode fazer com outros peixes também. Só tem que ser um peixe um pouquinho mais rígido. Porque senão ele desmancha. Bom, gente. Agora nós vamos temperar também o camarão. Você vai adicionar o sal. E a outra metade do alho que você tinha reservado. E a outra metade do limão. E esse camarão vai ficar marinando até mais ou menos o finalzinho da receita, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês como é que faz. Você mistura bem. Bom, gente. Então a gente vai deixar marinando. E vamos lá pra panela pra começar a fazer o nosso caldo da moqueca. Gente, você vai precisar então de uma panela funda. Pode usar a panela que você tiver na sua casa. Não tem problema. E nós vamos começar adicionando o azeite. Ou o óleo, tá? Como eu falei antes, não tem problema. Pode usar óleo. E os outros dentes de alho, que são três dentes de alho. E a gente vai dar uma fritada aqui nesse alho. Só uma leve fritada no alho, tá, pessoal? Só pra pegar aquele saborzinho do alho no azeite. Agora eu vou adicionar a metade do azeite de dendê. A gente vai reservar o resto. Ó, o alho tá no ponto. Agora você abaixa o fogo. E você começa fazendo uma cama de cebolas. Mais uma camada de pimentões. Uma camada de tomate. Você pode pôr a metade do pimentão e a metade do tomate. A metade da pimenta. E agora a gente vai adicionar o nosso peixe. Vamos colocar aqui o cação, que já marinou por 20 minutos. A gente vai acrescentar o restante do azeite de dendê. E vamos colocar o leite de coco. Agora a gente vai continuar adicionando o restante dos ingredientes. Você vai jogar pimenta. Essa pimenta é opcional, tá? Se não quiser colocar pimenta, pode também usar a pimenta do reino. As rodelas de pimentões. Vamos adicionar o restante dos tomates. A cebola. E agora a gente vai colocar o coentro, tá? Eu reservei um pouquinho do coentro pra colocar depois no final da receita. E como que nós vamos fazer agora? Você vai tampar e deixar cozinhar até o peixe já estar bem cozido. Então você tampa a panela e deixa cozinhar em fogo baixo. Ó, gente, você de vez em quando vai mexendo um pouquinho assim, ó, pra não grudar no fundo. Mas cuida pra não desmanchar o peixe, tá? Só dá uma mexidinha de leve assim, ó. Você notou que o teu peixe já tá cozidinho, ó, só que ele não pode esfarelar. Ele tem que ficar inteiro. E a pergunta que não quer calar, cadê o camarão na receita? Então, agora, quando o peixe já estiver cozido, você vai adicionar o camarão. Porque como eu tô usando o camarão pequenininho, ele vai cozinhar bem rápido. É de dois a três minutos, tá? O importante é mergulhar bem o camarão aqui no molho. Então a gente adicionou o nosso camarão e a gente vai mergulhar o camarão aqui no caldo. E a moqueca, você serve na panela mesmo, não precisa trocar de panela. E como eu tinha separado um pouquinho de pimentão, eu vou agora colocar a decoração. E eu vou colocar o restante do coentro que eu tinha separado. Na moqueca, pessoal, não pode faltar o coentro, que é o ingrediente que dá aquele sabor pra moqueca. Agora a gente vai tampar novamente a nossa panela e vamos deixar cozinhar de três a cinco minutos. Gente, olha, tá pronta a nossa moqueca. A gente vai desligar o fogo. O camarão já cozinhou, ó. Olha que perfeita. E agora o que você vai fazer? Tampa a panela novamente e deixa aqui marinando no caldo mais uns dez minutinhos. Aí você já pode servir em seguida. Epa! Ó, moqueca gostosa, hein? Amor, tá provado essa moqueca? Eu amei essa moqueca! Deliciosa, hein? Então, gente, dá uma olhadinha nesses vídeos que tem outras receitas maravilhosas pra vocês. Tô esperando, hein? Um beijo e até logo!